Tensionamento dos cordoalhos, a gente está vendo um equipamento aqui do nosso lado direito, bem no meio entre as vigas, o operador está mexendo nele ali, tem a equipe acompanhando, engenheiro, topógrafo, tem toda uma equipe aqui fazendo os trabalhos, e aqui embaixo nesse equipamento de cor amarela, ele está fazendo o ajuste, para verificar a tensão dos cabos, aqui a ponte de Xambió, na divisa com São Geraldo do Araguaia-Pará, na BR-153, olha esse trabalho, eu nunca tinha visto esse trabalho sendo feito na reta final já, é a última viga, as outras duas já foi feito esse trabalho, já foi colocada a forma, aí eles fazem esse trabalho aí, depois cortam o cabo, cortam o excesso que tem ali, e aí eles vão colocar uma forma e concretar, essa é a última etapa e segue para a movimentação das vigas, essas últimas duas ali já estão prontas, eles estavam acabando de concluir o trabalho, a gente vai lá para o outro lado, do lado de lá da viga, tem uma equipe também que está dando uma olhadinha lá, a gente vai sobrevoar aqui, olha o Araguaia hoje, dia 16 de abril de 2024, um voo completo, mostrando os trabalhos que estão acontecendo aqui, pedi para você que não é inscrito ainda, que se inscreva em nosso canal, curte, comenta, seja bem-vindo os novos inscritos aqui em nosso canal, aqui tem vídeos diariamente, a gente está mostrando a obra da ponte de Xambió e outras obras importantes, como a do Rio Xingu, a ponte do Porto Nacional, a gente vai mostrar a ponte da integração e muitas outras obras que vem aparecer aí, a gente vai estar mostrando para vocês, então ele faz o teste ali, o equipamento, ele informa a pressão que está tendo nesses cabos aí chamados cordoalhos, para que servem esses cordoalhos, eu vou ler aqui o comentário de um dos nossos seguidores que deixou aqui, José Pereira Neto, ele colocou lá, esses cabos são chamados de cordoalhos e após a concretagem, tendo o concreto adquirido, a resistência de projeto, esses cabos são tensionados, de modo a criar um efeito inverso, a carga vertical e horizontal que as vigas irão ser submetidas, serão submetidas, esse sistema é denominado proteção, olha aí, brigadão pela participação do nosso seguidor, José Pereira Neto, olha aqui do outro lado, entre as treliças, as treliças já estão, vocês perceberam que a treliça está aqui, já ajustada certinho, no lugar, então eles vão colocar isso aí, terminar de fazer esse trabalho, concretar e aí amanhã eles já começam a colocar os guinchos elétricos elétricos aqui em cima e puxar a treliça para frente para levar elas, serão todas colocadas no lugar, serão todas três, depois eu deixo espaço, fazer mais duas que faltam entre o pilar número 2 e 1, é o da cabeceira, reta final, só faltam fazer duas vigas agora, a gente tem informações que vai uma balsa embora deles já, né, porque não vai precisar mais aqui, eles estão unindo elas, ele tinha dividido essa balsa, inclusive eu fiz um vídeo no dia que ela chegou aqui na obra, no começo da obra, eu vou mostrar esse vídeo e mostrar também ela indo embora, sim, eles estão organizando lá para ir embora, a gente vai estar mostrando para vocês, lá na frente, enquanto a gente está vendo as imagens da ponte de hoje, a gente está vendo também aqui do nosso lado direito a tela, a trilha dos amigos, é a décima quarta trilha dos amigos, a gente está vendo imagem do vídeo do ano passado, ela vai acontecer agora dia 20 e 21, vai ser direto da Serra da Guerrilha, dia 21 tem um super aquecimento aí, super motoshow, então telefone de contato, vou estar colocando aí na tela, telefone de contato para você estar acompanhando, nos próximos vídeos vou fazer a informação de toda a programação, como vai acontecer no dia 20 e no dia 21, ok pessoal, procura aí a equipe e faça a sua inscrição, vai ter almoço, vai ter tudo aí, um super churrasco, então está aí para vocês as informações, pedi para vocês seguirem aqui o nosso canal, que a gente vai estar trazendo mais informações em nossas redes sociais, nesse grande evento que vai acontecer, é a entrada ali na chácara do Léo, Zé Leocard, vai ser 50 quilômetros de trilha, vai finalizar lá na chácara do Abel, com almoço e churrasco, tá bom, vou ter mais detalhes no próximo vídeo aqui nosso canal Xambioá Notícias e Turismo, estou deixando o telefone de contato aí, para você estar fazendo o agendamento aí da sua inscrição, aqui são as ferragens da ponte, onde a equipe está aqui em cima, é tipo uma malha de ferro, já foi colocada as prelagens, olha a quantidade de ferro pessoal, aí depois dessa etapa aí vai ser a concretagem, vai ter a movimentação das grandes vigas também, eu acredito que as vigas serão colocadas no lugar primeiro, elas vão passar aqui, vai ser colocada lá entre o pilar 1 e 2, e depois eles concretam aqui, vamos ver o que vai acontecer primeiro, olha essa malha de ferro bem espalhadinha, praticamente concluída já, e essa semana vai ter muita concretagem, vamos ficar de olho em nosso canal, aqui só não consegue mostrar se estiver chovendo, porque a gente não pode sobrevoar com o drone, comenta aí de onde você está acompanhando essa grande importante obra, a gente vai estar mandando um alô para vocês, coloca o nome da cidade, o estado, que a gente mandou um alô, eu quero agradecer aos nossos amigos que contribuem com o Pix, o Jackson Nunes de Oliveira, o Jurandir Eugênio da Silva, de Contagem, Minas Gerais, José Mendes Justino, o Jurandir Barreto de Moraes, William Pedroso, José Rodrigues de Souza, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Soriano Santos Torre, Roberto Antônio Scrutaz, F do Automação em Barueria, São Paulo, a Dona Maria Dias Ventura, que mora em Brasília, cidade satélite de Águas Claras, obrigado ao engenheiro Davi Neves, da Scala e Construtora em São Paulo, a Casa e Loja Comercial Limitada também, aí em São Paulo, capital, uma grande loja, você que precisa de utensílios aí para sua loja, de um modo geral, para sua casa também, cozinhas aí, só procurar pessoal, Casa e Loja Comercial Limitada, obrigado ao seu Getúlio João Esteves de Londrina, Paraná, ao Toca Vasconcelos de Monte Alegre, Pará, ao Paulo Nascimento de Jatari, Goiás, José Roberto Bernal, Waldir Medeiros, Elaize Juguinhaski, a Autoelétrica do Serginho em Belém do Pará, você que precisa de baterias, manutenção elétrica no seu veículo, procurar o Serginho em Belém do Pará, olha essas coisinhas escuras aí, esses quatro pontos aqui embaixo, é onde eles vão colocar o apoio das vigas, logo logo elas serão colocadas aqui, eles vão concretar esse pilar, a última etapa agora, então acabamos de colocar as formas, hoje é 16 de abril de 2024, imagens inéditas, exclusivas aqui pelo nosso canal Xambioar Notícias e Turismo, você acompanha em tempo real os trabalhos. Aqui em cima, tá vendo, falta a última etapa, essa é uma etapa muito importante, final de semana foi triste aqui em Xambioar, com a morte do médico Dr. João, né, que tinha mais de 40 anos aqui em nossa cidade, atendimentos, faleceu em Palmas, Tocantins, e aí nós tivemos aí a cidade de Xambioar aguardando a vinda do corpo dele, aí no domingo, a gente teve o velório e a gente foi acompanhando aí todo mundo na segunda, segunda-feira foi o sepultamento, a gente tem vídeos aí em nossas redes sociais, quem conhecia o Dr. João, dá uma olhadinha lá, teve homenagem no hospital também aqui de Xambioar, e aqui a gente tá vendo a ponte, vão ser 37 metros entre o pilar 1 e 2, as vigas já estão prontas, vocês acabam de ver, a equipe fazendo o tensionamento dos cabos, e lá na frente dá pra ver mais pessoal trabalhando. A qualquer momento eu volto com mais imagens, assim que começar a concretagem desse pilar número 1. Vou ficar de olho aqui e trazer informações pra vocês. Valeu pessoal! Tchau! 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 Tchau!